E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 E seguinte pessoal, hoje o vídeo é um pouco diferente e muito legal Vocês estão vendo que tem um espaço aqui do meu lado? Então, a minha mãe, eu vou chamar a minha mãe, não sei se ela vai aceitar, mas eu vou chamar a minha mãe E eu acho que ela vai aceitar porque envolve dinheiro, né? Eu saquei um pouquinho de dinheiro aqui Basicamente, eu vou apresentar o meu inventário no CSGO pra minha mãe E eu vou fazer algumas perguntas pra ela, tipo Ah, qual a minha skin mais cara? Qual a minha skin de faca preferida? Cada pergunta que ela acertar, ela vai ganhar 50 bolsos, né? 50 bolsos Então, no total, o máximo que ela consegue é 350 reais Eu não vou pagar mais que isso, até porque eu não sou rico E durante o vídeo pessoal, também vou contar para a minha mãe o valor das minhas skins no CSGO E eu acho que assim, ela vai ficar muito surpresa e ela vai ficar puta Porque ela vai falar, pô moleque, o que você tá mantendo 10 mil reais num jogo, vem esse negócio aí? Eu acho que vai ser bem legal, então já sabe, explode o like aí para mais vídeos com a minha mãe Se você deseja comprar skins do CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja, está na descrição Segue a caldo, cachorro Música Ô mãe 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 Senta aqui Hã? Senta aqui Tá aqui Quer ganhar dinheiro? Senta aqui, pode vir, não é troll não Cadê o dinheiro? Aqui, ó Senta aqui Não, tá me zoando Não tô não, pode vir, fecha a porta, por favor Ó, tô me zoando Não, não vou não, não vou não, não vou não Tá aqui Senta aqui Deixei um espacinho aqui pra você Entrei Você viu que eu tô gravando? Tá gravando? Ih, eu tô bebendo Mas eu tô bebendo suco Não, ó, seguinte Eu já comecei, a gente tá gravando Isso daqui vai pro canal Vou te fazer uma proposta Beleza? O negócio é o seguinte Você sabe que eu jogo CSGO Sim Você sabe que é o CSGO, né Esse joguinho aqui e tal É, eu já te falei Que eu tenho as skins Que é tipo a pele da ARMY Que elas valem Dinheiro Esse dinheiro aqui? É, elas valem dinheiro Tipo, se eu quiser vender Pra dinheiro de verdade Eu venho da hora que eu quiser É mesmo, é? Dá um pouco de suco aí É que eu tô com sede Tá calor demais Não, então vai Vai ser o seguinte Você sabe que eu tenho as skins Deixa aí o suco, meu Você sabe que eu tenho as skins E você sabe que elas têm Um valor monetário Então eu vou basicamente Apresentar as skins pra você E eu vou fazer algumas perguntas Cada pergunta que você acertar Você vai levar 50 conto Não, pode dar que eu vou acertar todas Não, então vamos de pouquinho Mas antes eu vou explicar Pra você e pra galera Faz pergunta fácil, né? Fica tranquila Mas antes eu quero apresentar Pra vocês e pra galera Na verdade eu vou explicar Um pouco sobre skin Pra quem não sabe Então é o seguinte A skin é basicamente A pele da ARMY Então a gente tem skin de AK-47 Que é essa arma de sniper De luva, de faca Tudo é skin E tudo tem um valor Algumas são caras Outras mais baratas Então essa aqui Que é uma AK-47 Nen Rider, por exemplo Você vê que ela tem Alguns valores Por que esses valores São diferentes? Por quê? Toda skin Ela tem 5 tipos Diferentes de desgaste É verdade Por exemplo Então a gente tem aqui A FN Que é uma Factor New Em português A nova de fábrica Ou seja Ela tá novinha Não tem nenhum desgaste Então ela vale mais Vale mais? Então ó Uma Factor New Dessa daqui Custa 357 reais A Minimal Wear Em português É desgaste mínimo Então ela tem Como o nome já diz Um desgaste mínimo Ela é um pouco mais barata Ela custa 194 A Field Tested É atestada em campo Ela tem ali um desgaste Mas ainda assim Não é tão aparente Então ela custa 140 reais A Well Worn E a Battle Scare São muito desgastadas Em português É bem desgastada E veterana de guerra A veterana de guerra Você pode ver aqui Que ela é toda desgastada Toda Então a tintura Tá toda ferrada Volta só um pouquinho Vai mudando Então quanto mais desgastada A skin é Volta pra última Deixa eu ver Como que é uma skin desgastada É que ela perdeu a tinta É isso? É, ela tá desgastada A tintura tá A pintura tá desgastada Entendeu? Então quanto Melhor for a pintura Quanto mais nova ela estiver Mais cara a skin Entendeu? Eu já vou falar pra você Que praticamente Todas as minhas skins São novas de fábrica Então Ah, então elas são novinhas? Não são desgastadas? São caras Isso eu garanto E seguinte, pessoal Como todos os vídeos aqui do canal Eu faço um sorteio De uma skin Se vocês baterem Tal meta de likes E nesse vídeo aqui Eu vou sortear uma skin Um pouco mais daorinha Eu quero sortear pra vocês Ela dá mais ou menos Que uma K47 Headline Minimalware E Mãe Põe uma meta de likes aí Quantos mil likes Eles tem que bater? Pera aí Quantos mil? É Ah, nem sei Pera um pouquinho Pera aí Pera aí É só escolher uma meta de likes Quanto você tem? 20, né? É Pode ser 20 É, uma meta boa Então é o seguinte, pessoal 20 mil likes Em menos de 24 horas Tem sorteio de uma linda K47 Headline Pra participar do sorteio Você tem que ser inscrito no canal Deixar o like nesse vídeo E para que talvez você seja Um dos escolhidos Comenta aí no vídeo Alguma outra ideia de vídeo Pra eu trazer aqui no canal Com a minha mãe Beleza? Com você Comenta aí qualquer ideia Daqui 24 horas Caso o vídeo seja com mais de 20 mil likes Eu fixo um comentário aleatório Comentário fixado Vai levar uma rede Já tá indo pra casa Demorou? Opa, opa, opa Calma Eu dei um pause aqui no vídeo Porque eu vou fazer um desafio para vocês Para participar do sorteio da K47 Headline Eu quero que vocês aí Além de comentar ideias de vídeos Para eu trazer com a minha mãe Comente também As respostas das perguntas Que eu fizer para ela Então eu vou fazer a pergunta Você pausa o vídeo Responde Quero ninguém roubando, hein? Eu quero que você responda Sem ver a resposta Mas pode ficar tranquilo Quando eu for fixar um comentário Eu não vou ligar Se a pessoa errou Ou acertou as respostas É mais só para fazer uma interação com vocês Eu quero ver aí Quem realmente manja de skins E quem realmente manja Do canal K47337 Demorou? Então geral, comenta aí E vamos voltar para o vídeo, né? Mas a gente já está no vídeo Então a gente... Volta aí, vai Então mãe, esse aqui é o meu inventário Né? São as minhas skins E eu já vou começar com uma pergunta Um pouco complicada De todas essas minhas skins aqui Qual é a minha skin mais cara? Mais valiosa? Ai, deixa eu contar quantas tem primeiro Ah, tem muitas, tem muitas Ó, vamos fazer uma conta aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vai Quanto é oito vezes dezessete? Oito vezes dez é oitenta Oito vezes cinco é quarenta Oitenta mais quarenta 120 Posso pegar meu celular? 120 Olha o tomador 136 skins Ai, eu vou ter que adivinhar no meio desse mod Eu acho que acertei, né? Põe aí na tela, editor Se eu acertei É, chuta aí qual você acha que é mais cara Vou dar uma dica Tá dessa terceira fileira pra cima Pra cima? É É uma dessas três primeiras fileiras Olha aí É um pouquinho, calma Nem pedirei Tá bom, tá bom Sobe aí o negócio Já tá aparecendo tudo, ué Aqui, ó Ah, galera, pra quem quer conhecer essa daqui Minha mãe Dona Fran Setenta e três anos Mentira que eu fiz cinquenta anos Ele tá enchendo meu saco Não, vai, escolhe logo a skin Tem que ser rápido Não, peraí, calma Não vai, não vai Você falou daqui pra cima Só essas daqui? É, daqui Qual a minha skin mais cara? A minha skin mais cara eu digo que está Nessas três primeiras fileiras Não é a mais valiosa, é? Que você tá querendo saber? Não, né? Ah, é a mais cara Mais cara isso Muito orgulhoso, né? Bom, se desgastada não vale muita coisa Isso daqui também é a luva também Você vai ficar até amanhã Escolhe uma skin aqui, mãe Da terceira Ó, é dessa ou essa fileira Ou essa fileira Ou essa fileira Escolhe uma skin Eu vou achar, vou pela mais bonitinha Vai Aí eu tô entre duas Então escolhe uma, não entre essas Posso falar? Vai Não, eu tô entre três Não, entre quatro Calma, ele não tem paciência O vídeo vai acabar às dez da noite, vai Ah não, calma Vai, vai, escolhe aí Ó, eu tenho uma outra ali no fundo Que eu também achei legalzinha Escolhe aí, mãe Só uma skin Fala qual você acha que é mais cara É só uma Isso Ó, você não gostou daquela roxinha ali Cheia de dentinho Eu, escolhe a skin Tá, então você acha que essa Vai essa daí Você acha que essa é a minha skin Deixa eu ver o que tá escrito aí Mais cara? É, mas tá escrito nova de Ela é nova de fábrica Tudo bem, você acha que essa é a minha skin mais cara? Não De todas Não sei se é de todas Mas é daqui Você não falou de todas Então já vou dizer Você falou dessas três aqui Dessa última aqui nem tá valendo Então, sinto de dizer Você errou A minha skin mais cara Essa daqui Ela é uma M44 Hal Factory New Nova de fábrica E ela ainda tem um contador de kills O que deixa ela muito mais cara Essa skin aqui Que quilos? Que quilos de quê? Kills Kill é morte Então cada kill é tipo Ela conta quantas pessoas eu já matei com ela Eu vou agora fazer uma outra pergunta Valendo 50 conto também Porque a primeira você errou Ela custa quantos dólares? Eu vou deixar você tipo Chutar um valor Tipo Com diferença de mil dólares Tipo De mil a dois mil Dois mil a três mil Dois mil a quatro mil Mas sem demorar Vai Quantos mil dólares? Como que eu vou saber Quanto custa isso? Chuta Chuta É dólares que custa? De quantos a quantos mil dólares? Vai É só colocar mil dólares É muita coisa Ela custa em torno de Trezentos dólares? Errou Ela custa de Três mil e quinhentos A quatro mil e quinhentos dólares É, eu pensei em falar isso Em reais? Coloca aí, editor Quantos dá em reais? Mas eu chuto que Deu uns Treze mil Custa treze mil É a minha skin mais cara Custa treze mil reais E eu posso transformar em dinheiro Ó, mas volta lá Não tinha arma Só tinha faca lá Tinha várias Treze mil reais, mano Treze mil reais Mas, Rian Treze mil reais é muito dinheiro É, você quer que eu posso crer? Vende e me dá metade Tô observando Quem sabe um dia Vale treze mil reais isso daí? Treze mil reais É É uma skin de M4x4, né? É um rifle A minha segunda skin mais cara Dessas daqui É essa daqui Que é a Fire Serpent Ela também é Factory New Ela tem mais mortes do que a outra Sim, porque eu matei mais com ela Eu uso mais lá do que a outra Essa daqui custa em torno de De dois mil e quinhentos Usa três mil dólares Dólares? Quanto é o dólar? Pera aí Pô, dá uns dez mil reais Dá uns dez mil reais Nossa, vinte e três mil já duas? É, só duas já dá uma grana do caceta Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais fácil Porque eu vou limitar um pouco aqui as opções Qual é a minha skin de faca mais cara? Então, as skins de faca estão aqui, ó É dessa até essa Qual a minha skin de faca mais cara? Valendo cinquenta contas Não tá difícil Ah, eu já tinha falado que Eu gostei daquela roxa ali Ah, essa daqui? Ah, do dentinho Essa daqui? Essa, pera aí Essa até que é bonitinha Vira aí, deixa eu ver Não, qual a azul? Essa ou essa? Não, aquela ali Você acha que essa é a minha faca mais cara? Deixa eu ver Aonde conta a morte nela? Não, essa não tem contador de morte Mas esse é o seu palpite Esse é o seu palpite Pode ser Então, parabéns Perdi cinquenta contas Acertou Guardar aqui Vou, vou Essa skin aqui Ela custa de Dois mil a dois mil e quinhentos dólares Então, pera aí Então assim Só com essa faca E essas duas que eu já te mostrei Você dá pra comprar um carro Vamos fazer a conta Treze Com quanto na outra? Com dez, vinte e três Quanto vale essa marca? São dez mil também Vai, põe dez mil Essa faquinha custa dez mil? Reais Trinta e três mil Já deu, já deu Não sei Deus Não quero me dar uma Uma minha só Eu vendo mais barato pra você Não, tem problema não Você me dá e eu te vendo Vamos pra mais uma pergunta? Tá vendo essas armas Essa arma aqui É a AWP Tudo que tá escrito AWP embaixo É uma sniper E eu tenho algumas skins de sniper Então eu tenho aqui a Asimov Tenho aqui a Descarga Elétrica Hyperfera Medusa Meonor Dragon Lore Né? Eu quero saber Dessas skins de AWP Como você acha que é a mais cara? Valendo 50 contos Vai nessa daqui, ó Você acha que de todas elas Essa é a mais cara? Não, não tem contador de morte Não, não tem contador de morte Nenhuma aqui Quero saber qual é a mais cara Vai nessa, né? Você acha que essa é a mais cara? Então, mais 50 contos Ninguém? Ganhou mais 50 contos Essa daqui, mãe Ela tá custando hoje Dois mil dólares Você quer saber quanto custa Todo meu inventário No total? Não, deixa eu fazer as contas Porque assim Vou estar entrando em estado de choque Tá bom É muito dinheiro pra um jogo, né? Você podia me dar assim Uma delas no Dia das Mães É, uma boa ideia Não, mas você pode antecipar É, vou contar um pouco também Sobre o preço das minhas skins Por exemplo Essas daqui são as facas, né? Como você acertou Essa é a mais cara Quanto vale? Porque essa vale dois mil dólares É uma alcoó Por que que é baioneta? M9 baioneta Aí eu vou te explicar Por que ela é tão cara Ela é uma skin Doppler, né? Ó, tá vendo? Tá aqui o nome da skin Doppler Ó, deixa eu explicar Essa daqui também é uma Doppler Né? Elas são, tipo É a mesma skin Só muda a faca Aí você pergunta Pô, essa também custa então Dois mil dólares? Não Essa daqui custa cento e oitenta dólares Por que a diferença? Porque essa daqui Ela é completamente azul Já essa Ela não é completamente azul Você vê que ela tem umas partes aqui Que tá puxando pro preto Entendeu? Então só por essa ser Totalmente azul O pessoal chama ela de Safira Já viu? Ah, o minério, a safira A pedra, então É por isso que ela é tão cara Assim como também temos a rubi Que é totalmente vermelha Essa é uma outra faca que eu tenho E essa daqui custa mil Mil quinhentos dólares Mil quinhentos dólares? Mil quinhentos dólares Dá um bom dinheiro Hoje tu vai colocar aí na tela Então essa é uma Factory Uma nova de fábrica Ela não tem os arronhões Essa daqui Tá desgastada aqui Principalmente na parte da pata do dragão Entendeu? De santurar isso? Não O uso Não muda nada É mais uma Entendeu? É, enfim É isso aí Além das skins de facas E de rifles A gente também tem as skins de luva Então aqui tem uma boa oportunidade De você ganhar mais 50 reais Eu quero que você me diga Qual a minha skin de luva Mais cara Eu vou Vou ser bonzinho aqui Eu vou te dar uma Pô, uma Uma baita chance De você ganhar sem conta Eu vou fazer duas perguntas Eu quero que você me diga Qual é a mais cara E qual é a mais barata Por que essa pergunta Tá muito fácil São apenas quatro luvas São só quatro luvas Então tá fácil Tá fácil A roxa é o que? A roxa é mais cara? E a mais barata Qual você acha? Tem que falar de uma vez A sem dedo Hã? A sem dedo Você acha que essa é a mais barata E essa é a mais cara? É, tô chutando né Não posso ter Então ó Essa daqui você acertou Ela é realmente a mais cara Ela custa 1.500 dólares Obrigada Pera aí Eu errei a outra? A outra você errou Então posso ter mais uma chance? Não, aí fica fácil né Essa é a mais barata Ó Essa aqui roxa Custa 1.500 dólares Essa vermelhinha Custa em torno aí De 1.500 Não De 1.000 De 900 dólares 900 dólares Sem dedo Ela custa 450 dólares Nossa Quanto você tem Só de quatro luvas? E essa daqui Tá Tem de luva aqui 3.000 dólares Essa daqui é a mais baratinha Tipo assim Mais 12.000 de luvas? É Boa grana Eu uso essa vermelha Com essa daqui Pra combinar Entendeu? Depois eu te mostro no jogo E eu uso essa faca Com essa luva Duas luvas? É porque no jogo A gente tem o terrorista E o contra-terrorista Aí eu tenho skin Pra usar no lado terrorista E do lado contra-terrorista Entendeu? É bem legal Como eu acabei de te dizer Eu tenho algumas skins Que são da mesma arma Só que uma eu utilizo Pra terrorista E outra eu utilizo Pra contra-terrorista Eu utilizo Essas duas AWPs Nessas duas snipers Uma eu uso pra CT E a outra Eu uso pra TR Eu quero que você acerte Qual uso pra CT Que é contra-terrorista E qual uso pra TR Que é terrorista Ah, lascou, né? Como que eu vou saber isso? Ah, é um chute É 50% de chance de ser acertado Aqui não tá difícil Ah, essa é policial? Você acha que essa é policial? E essa é ladrão? Você tem certeza Não quer mudar? Tô te dando a oportunidade Você quer a certeza? Essa é a sua resposta final Você quer que eu mude? Essa é a sua resposta final Vai, né? Fazer o quê? Deixa eu acertar Acertou, filha da mãe 50 50 Vai Não É, não Uma pergunta Uma nota Tá miserando Olha bem a tela Analisa bem a tela As informações Espera Tira uma foto da tela aqui Com seus olhos Vai, vou te contar Vou contar até 10 Mas peraí O que você quer que eu mude? Tira aí Tira aí Presta atenção nos detalhes Peraí, deixa eu ver Nas quantidades Vai, olha aí Não, olha aí Luvas, você que tem 4 1, vou contar até 5 1, 2, 3, 4, 5 Vai, acabou Mãe, quantas facas eu tenho no meu computador? Doce Você contou? Contei Eu não vou te xingar porque eu respeito a minha avó A avó não, eu sou mãe Eu acabei de contar e perguntou Pra finalizar Eu tenho 100 reais E aí eu vou te fazer a pergunta Só que essa pergunta você não vai acertar Porque essa pergunta ela é muito pessoal Ela é muito pessoal Mãe, de todas essas skins De todas essas mais de 100 skins Qual a minha preferida? A galera sabe A galera sabe qual a minha preferida Vai estar aparecendo na tela aí agora Qual o editor que vai colocar Porque o editor sabe Você não Qual a minha skin preferida Uma skin que, mano, eu amo Que se eu pudesse ter uma skin só Eu teria ela Uma dica É faca? Eu vou dar uma dica Que é realmente muito difícil Então, tipo, escolher uma skin Mais de 100 É menos de 1% de chance Mas a dica é o seguinte Você lembra De quando eu era pequenininho? Qual era a minha cor preferida? Que eu gostava de usar em roupa Ah, ele era um pouco assim Você não vai lembrar Ele gostava de tudo amarelo Tudo amarelo Você lembrou, filho da mãe? Tudo amarelo Ele falava que ele queria roupa amarela Ele falava quando ele crescesse Ele ia comprar um carro amarelo Mas ainda bem que ele mudou de ideia Ele cresceu, né? Mas... Nossa, eu tinha certeza que ela não ia lembrar Mas eu lembro das coisas Então, enfim Qual é a minha skin predileta? Que é amarela? Você quer dizer? Aí se você... Eu dei a dica Agora você tem que aceitar De todas as skins Qual é a minha skin predileta? Posso te dar uma pergunta? Pode Quanto custa essa faquinha amarela Bonitinha aqui? Uns 150 dólares Bonita ela, né? Você acha que ela é a minha preferida? Não Não sei Com certeza? Não, porque ela é a cor da amarela Qual você acha, então? E a outra Eu esqueci o nome da outra Mas é essa daqui? Esse é o seu palpite final Não, calma aí Olha essa daí de novo Ah, se é a cor que você gosta E você é polícia É essa daí Eu... Eu tinha certeza absoluta Que você não ia lembrar Da minha cor preferida Ux Eu lembro todo dia Obrigada Tchau, gente Boa noite Faturei Ô, galera Deixa muito like aí Porque assim Eu repei 350 reais Ah, não Mas... Né, mas... Mas ele vai me dar uma dessas aí De Dia das Mães Fala pra ele Ai, meu Deus do céu Me dá uma dessas Será que é bom de ganhar 350 reais Se ainda quer presente Dia das Mães? Eu quero Mas eu quero uma Daquelas... Quanto que é as mais caras que você tem? Pô, vou fazer muita coisa Gente, ó Na boa Fala pra ele me dar uma Meu Deus do céu Assim de... Não, 10 mil Enfim, rapaziada Com menos 350 reais no bolso Eu fui nesse vídeo Lembrando que aqui no canal Que eu acho 1337 Eu posto vídeos todos os dias Que horários eu posto vídeos? Vocês sabem Gente, é que eu trabalho Até chego 10 horas Todos os dias 19 horas Tem vídeo aqui no canal E lembrando que Com 20 mil likes Em menos de 24 horas Tem sorteio de uma K47 Headline Minimoware Pra vocês Uma skin de... 60 reais Eu acho Mas cadê? Ela não tem aqui no meu inventário Eu vou ter que comprar Posso trazer um vídeo Abrindo caixas com ela Mas, lembrando Pra participar do sorteio Deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E comentar aqui no vídeo Ideias de outros vídeos Que eu posso estar tendo com a minha mãe Eu acho que vocês gostaram desse vídeo Eu pelo menos achei que Foi muito legal, né? Embora eu tenha perdido 350 reais E é isso aí, rapaziada Um abraço do Rian Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Aqui no canal Com a X1337 Falou!